Estamos aqui no ramal Fontenelle Castro acompanhando uma destoca que a Prefeitura de Epitácio Holândia conseguiu, se tratou exatamente de emenda parlamentar do deputado federal Gladys Camilin. Prefeito, esse é um momento importante para o município de Epitácio Holândia. Sem dúvida nenhuma, você sabe que hoje a solução que nós temos para os agricultores é máquinas, são tratores, para que a gente possa fazer destoca, que a gente possa fazer a mecanização e a produção do agricultor aumentar. É isso que nós queremos, nós estamos entregando esse trator para os agricultores, é uma emenda do deputado federal, e veio acompanhar a gente fazer a entrega, o Gladys Camilin veio fazer a entrega desse trator para os agricultores, e nós estamos muito gratos por isso, nós agradecemos muito o deputado, porque não é fácil conseguir recursos para comprar maquinário, e o deputado prometeu, está aí o trator, está trabalhando, vai aumentar a nossa produção, e isso, por enquanto, é só o começo. Eu tenho certeza que nós vamos dar muito mais apoio para os nossos agricultores do que nós temos dado aí durante todo esse ano. Acho que a coisa chegou na hora certa, essa máquina, e os tratores, e os nossos agricultores, e os nossos produtores, estão muito gratos com isso, muito agradecidos, porque eles vão poder agora melhorar a sua terra com destoca, com mecanização, e com um plantio muito maior para levar essa produção para as nossas mesas na rua. Muito obrigado, prefeito José Ronaldo. Conversar agora com o deputado federal, Gladys Camilin. Essa emenda, deputado, vai com certeza ajudar a minimizar a situação dos agricultores aqui do município de Epitácio Holândia? Com toda certeza, e para mim é uma satisfação imensa eu poder estar em Brasília, lutando para a liberação de recursos, e hoje eu estou vendo aqui, se concretizando pelo carisma, pelo compromisso que o prefeito José Ronaldo tem com a população de Epitácio Holândia. Então, nós dois unidos, Câmara Federal, Poder Executivo Municipal, nós iremos cada vez mais tentar liberar o maior número de recursos aqui para o município de Epitácio Holândia também. Muito obrigado, deputado. Conversa agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Epitácio Holândia, que é o Sebastião Ferreira. Sebastião, esse é um momento principalmente importante para os agricultores. Com certeza, Miranda, é um momento muito importante para nós. A gente só tem a agradecer aí o deputado Gladys Cabellin, que quando veio aqui em Epitácio Holândia, o sindicato estava reunido com os produtores. Então, naquele momento, ele perguntou a nós, produtores rurais, com a nossa maior reivindicação. Nós falamos que era um trator de estoque, o município precisava, e ele prometeu para o nosso município, para os nossos produtores, que iam colocar uma emenda para comprar esse trator. E hoje, graças a Deus, a gente está aí. O prefeito José Ronaldo teve o maior do carinho, que já vem sempre trabalhando, mas também conseguiu liberar essa emenda junto com o deputado e comprar esse trator. O trator está aí. Hoje é um dia muito importante para os produtores rurais aqui de Epitácio Holândia, que, graças a Deus, nós estamos realizando o nosso sonho, que é dar início à destoca para os produtores rurais fazerem o seu plantio. Vamos conversar agora com o vereador Diógenes. Vereador, foi várias reivindicações, e aí, agora, sendo concretizado através da Câmara Municipal de Epitácio Holândia. Com certeza, Almir. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer esse público que está aqui nos prestigiando. o nosso deputado federal, Gladys Camelin, que tem prestado uma intenção imensa para a Epitácio Holândia, para o nosso Alto Acre, um deputado que vem trabalhando aí nos 22 municípios, não mede esforços, e atendendo mais uma reivindicação aqui dos vereadores, dos agricultores, que é um trator para destoca. A prova é tanto que está aí, o trator já está trabalhando, e nós só temos que agradecer o nosso deputado, que vem contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso município, e quem tem a ganhar é a nossa população, que merece, e hoje está sendo contemplada com o trator de esteira, que é um trator para destoca. Muito obrigado, vereador Diós. Agora, eu vou conversar com o presidente do Poder Legislativo, aqui do município de Epitácio Holândia, que é o vereador Raimundo Gundim. Presidente, esse é um momento importante para os agricultores aqui do município de Epitácio Holândia, em relação a essa máquina que chegou, que vai conseguir já fazer todo o trabalho na zona rural. Olha, com certeza, desde o início, a gente participando das reuniões junto com o produtor rural, em que o deputado Gladys Cameli se fez presente e garantiu a vinda desse trator para destoca para ajudar no processo de todos os agricultores, hoje é a realidade. Então, desde já, eu quero parabenizar o deputado Gladys Cameli, juntamente com o prefeito Zé Ronaldo, pela responsabilidade e o compromisso que ele tem de, nesse momento, estar atribuindo a todos os agricultores com essa máquina para destoca. Então, é só uma resposta positiva de que o deputado Gladys Cameli tem com a Epitácio Holândia e que sirva de exemplo aos demais para que isso possa ocorrer dentro de Epitácio Holândia pela sua necessidade. Então, eu quero dizer aqui e deixar registrado dos parabéns ao deputado, parabéns ao professor Zé Ronaldo, em dizer que o produtor hoje tem uma máquina adequada para que a produção possa aumentar dentro do município de Epitácio Holândia. Estamos acompanhando todo esse trabalho da máquina nova que chegou exatamente para fazer todo o trabalho de destoca para os produtores rurais aqui do município de Epitácio Holândia. De Epitácio Holândia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.